Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos a mais uma atualização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 1996. Muito bem, a alteração que nós tivemos se deu no vídeo 9, em que eu trato da educação superior. Essa alteração se deu no dia 13 de maio de 2019, a partir da Lei nº 13.826, publicado no dia 13 de maio de 2019, e altera o artigo 44, parágrafo 1º. Observe como ficou. Primeiramente, nós tínhamos o seguinte. Os resultados do processo seletivo referido no inciso 2 do capte deste artigo serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados à respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do respectivo edital. Muito bem, isso se refere aos cursos de ensino superior da abertura do processo seletivo. Então, como ficou? O resultado do processo seletivo referido no inciso 2 do capte deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes no edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Pois bem, esta mudança é significativa porque ela tem como objetivo trazer uma maior transparência ao processo seletivo. Então observe que agora, ao realizar um processo seletivo, o famoso vestibular, a instituição de ensino precisa demonstrar ao candidato que inclusive não foi aprovado a sua nota e os seus indicadores de desempenho, trazendo a sua classificação dentro da concorrência geral com todos os candidatos. Então, muito bem, esta foi a alteração que nós tivemos a partir da Lei nº 13.826, de dia 13 de maio de 2019. Tudo bem? Foi útil para você esta dica? Não se esqueça do like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para que você não perca nenhuma atualização da LDB 9394, de 1996. E se você quer receber um material exclusivo sobre vários assuntos, me siga também nas redes sociais. Vai ser um imenso prazer conversar com você. Um forte abraço e até o próximo!